Olá galerinha tudo bem com vocês nem um salve na área novamente trazendo mais um vídeo para o canal e pessoal eu não tinha urgente 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 muita gente tá desesperado hoje foi uma loucura no WhatsApp todo mundo da aliança perguntando pessoal vamos lá vamos botar os seus filhos do Ziz e dizer para você qual o herói épico você pode escolher a partir daquela cumprinha marota que tá disponível por sem cão cinco reais ponto 99 cento de dólar tá disponível então vou mostrar para você a galera tá insana muita gente veio falar comigo hoje tanto no grupo quanto no privado mesmo E aí que herói escolho Qual é o melhor herói pessoal vale lembrar tem vídeo no canal os top 18 heróis épicos card está na descrição para você ver a minha avaliação sobre os épicos que eu considero os melhores por facção lógico eu coloquei três heróis épicos por facção tem facção que tem mais que três na minha opinião tem facção que que deve ter só três mesmos tá mas assim cara para escolher um só um eu vou fazer as minhas ponderações e pessoal até seguindo uma dica tá na realidade eu tive eu tive uma conversa hoje com deixa só confirmar aqui se eu não me engano foi com Paulo é isso Cláudio Cláudio Moreira tá Cláudio Moreira é é o pouco mestre se eu não me engano é o Cláudio Moreira Cláudio Moreira veio falar comigo mandou uns áudios e obrigado Cláudio tá até pela sugestão para fazer esse vídeo e aí pessoal eu vou falar dois pontos principais tá primeiro. Tá a gente vai falar para aquele player que tá precisando muito de um herói épico para resolver algum problema na conta dele tá então a gente vai dar uma percepção para aquele player que cara eu tô precisando sair de um problema Neno e eu não tô conseguindo qual herói eu vou escolher então a gente na primeira parte do vídeo vai falar sobre isso e na segunda parte do vídeo eu vou sugerir para aquele player que pô Neno já consegui praticamente todos os heróis que eu precisava tá o qual herói eu pego para potencializar melhor ao meu resultado qual o herói que eu devo escolher para fazer com que a minha conta fique ainda melhor eu já tenho os heróis necessários já tem os básicos raros já tenho aqueles aqueles épicos que estão me ajudando tá mas qual épico eu devo pegar para aquela daquele up daquela potencializada aqui no meu no meu no meu time pessoal vai chover em Cuiabá tá o negócio tá insano aqui pessoal e eu já vou ligar ó caiu caiu a conexão pessoal já vou ligar aqui meu aí para ó e tô gravando o vídeo tá vocês viram que caiu aqui tudo aqui a gente faz tudo ao vídeo tá então eu vou ligar aqui o meu o meu o meu roteador para eu poder fazer tá o conteúdo tá oscilando energia não sei se eu vou conseguir gravar esse vídeo mas vamos lá tá internet já foi para o quiabo e aí vamos ver se eu conecto de novo aqui para mim poder acessar o game e mostrar para vocês tá tô roteando agora a partir do meu celular aqui quem sabe faz ao vivo mano louco meu louco bicho quem sabe fazer ao vivo então a gente tá fazendo ao vivo né na realidade ao vivo gravado e pronto tenho conexão de novo vamos voltar agora estou roteando a partir do meu smartphone belezinha voltamos para o jogo eu vou falar para vocês agora a minha percepção em relação a essas duas situações uma eu preciso de um herói neno para resolver esse problema vou falar quais são os problemas e quais são os heróis e aí eu vou falar nendo eu preciso de um herói para potencializar Quais são os heróis que eu devo escolher também belezinha então pessoal antes de mais nada vamos ver que gracinha que é essa aí eu quero falar o seguinte se você queridão queridona que tá assistindo esse vídeo tá querendo fazer uma recarga na google play tá eu não tô ganhando nada para fazer esse merchan tá pessoal só que se você utilizar o link que tá na descrição do recarga pei tá recarga pei é uma plataforma tá de pagamento é um meio de pagamento que você pode utilizá-la para fazer recarga inclusive no google play tá então eu vou colocar o meu link na aqui na descrição desse vídeo se você fizer uma recarga de r$ 20 você vai ganhar 20 de cashback então se você recarregar 20 você ganha 40 né você vai gastar os 20 que você ganhou e mais 20 por ser indicado meu tá então você vai ter 40 conto aí para gastar 20 em dinheiro que você fez a recarga e 40 de cashback e você vai poder inclusive indicar para outra pessoa também então o link tá na descrição com o meu para você baixar o aplicativo do recarga pei e estando eu tendo a minha indicação você vai ganhar vintão e eu também vou ganhar vintão belezinha tamo junto então beleza quiser fazer recarga no google play dá para você poder comprar através da loja do google tem o recarga pei é um aplicativo que está disponível tá no card nada que estará na descrição do vídeo ou vou colocar no primeiro comentário fixado também vou acho que eu vou colocar lá também belezinha então utiliza o link para você poder ter esse benefício mas lembra lembrar é uma recarga mínima de 20 reais aí eu fiz a minha recarga de 20 tá e depois vou mostrar para não vou mostrar a minha recarga mas eu vou mostrar a compra então vamos lá pessoal aonde tá esse abençoado você vai clicar aqui você vai vir aqui em loja e aqui na loja pessoal você vai ver que tem essa ofertinha aqui ó e heroes selected chás e ele está custando 99 dólar está no 99 centavos de dólar tá e aí ele aparece aqui também se eu não me engano pessoal aparece aqui nos na nos artigos especiais tá aqui ó essa tela inclusive essa tela que eu vou usar de thumbnail nesse vídeo né então ponto 99 centavos de dólar dream draft tá então você vai obter um herói épico selecionável que você vai poder escolher qualquer herói épico do jogo tá para fazer um sumo do seu herói épico favorito e completar o seu time então tá aqui a oportunidade de você ter aquele herói que vai te ajudar vai mudar a tua conta beleza então pessoal que eu vou fazer eu vou dar um pause no vídeo agora tá vou comprar no meu celular e aí eu vou voltar já com isso aqui comprado e vou mostrar quais heróis você deve utilizar e porque tá na minha modesta opinião se bem que a gente poderia eu poder fazer isso no final né vou falar dos heróis então vamos logo direto os heróis que a gente já adianta não tão beleza vamos lá mudamos aqui a gente muda totalmente o plano pessoal quais heróis épicos eu considero que são interessantíssimos para você poder comprar e que vale a pena vou falar é por elemento que é muito mais fácil da gente separar então pessoal aqui da facção vermelha tá do do fogo tá eu particularmente não recomendo nenhum épico para início tá embora nós tenhamos heróis muito muito mais fortes né o horus você ganha de graça o dn é sensacional a fira é muito boa tá o cara é bem legalzinha e sou de o Adolfo atonal na eu acho a melhor uma das melhores épicas aqui tá é da facção de fogo mas não acho que seja não tenha nenhum herói assim que vai te fazer o game changer da tua conta não vai tá a menos que você já tenha toda uma formação de fogo tá de heróis de fogo será que vai cair de novo a minha conexão do wi-fi vem ligado novamente beleza então a menos que você tenha tá totalmente já uma formação de fogo para você pegar tonal na e se você tiver também a flora que é aquela heroína lendária não acho que vale sentido não faz sentido você pegar tonal então não faz sentido pegar nenhum herói de fogo épico desse baú beleza gelo pessoal aqui nós temos alguns heróis que é na realidade alguns não um herói que eu acho que é diferenciadíssimo tá e ele pode ser a sua escolha seja para você resolver alguns problemas e eu vou falar quais são esses problemas seja para você dar upgrade na sua conta tá então vale para a primeira categoria nem não precisa resolver um problema e vai para a segunda categoria que é nem preciso dar um up na minha conta tá e esse herói aqui é o vores tá porque lendo porque que o vores é tão quebrado assim porque você recomenda o vores como uma opção de escolha pessoal eu não vou colocar aqui primeira segunda terceira quarta opção não tá eu vou te falar para que que o vores vai te servir e aí você escolhe se ele faz sentido na tua conta ou não porque eu não conheço a sua conta não sei o que você tá precisando mas vamos lá vamos olhar na habilidade do Zoresh tá a passiva dele ele cura um aliado tá com 70 por cento do ataque dele e é esse efeito só será ativado uma vez ao infligir dano a múltiplos alvos ao mesmo tempo então isso acontece quando quando ele dá ultimate tá então quando ele der um ultimate ele vai curar um aliado com HP mais baixo e quando ele causar danos múltiplos alvos tá então é só quando ele acerta múltiplos alvos e aí você vai me falar assim mas quando é isso vai acontecer Neno é quando é quando ele der ultimate porque aqui na dois na habilidade de batalha dele ele acerta um único alvo tá vendo que ele ataca só um único alvo ele vai causar é 120 por cento de ataque a dano frio a um inimigo três vezes tá pera aí pera pera um pouquinho e aí eu entendi aqui mas causa a danos múltiplo danos a múltiplos alvos não danos múltiplos é diferente então exatamente só com ultimate tá então quando ele causar é a quando ele causar danos a múltiplos alvos quer dizer só no ultimate ele vai curar um herói tá então assim ele também vai curar tá e aqui o que ele faz ele causa 120 por cento de dano frio tá a um inimigo tá três vezes e quando ele causar esse dano 50 aí tem 50 por cento de chance dele dispelar um banho do inimigo então ele causa dano e ele tem uma chance de que sobe para 60 por cento pessoal de é dispelar tirar um banho do adversário tá então ele vai bater cada vez que ele bate ele vai ter 60 por cento então 60 na primeira 60 na segunda 60 no terceiro então provavelmente ele vai remover um banco tá então cara isso aqui é muito forte ele bate com dano frio tá pessoal vai lembrar que ele não era de gelo ele era de apoio da do elemento de gelo beleza e ultimate dele que é quebradíssimo ele causa 220 por cento de ataque de ataque a danos frios três vezes então são 660 por cento de dano de ataque a todos os inimigos com a probabilidade de 75 por cento chegando a 100 por cento de infligir proibição de buff pessoal isso é quebrado na arena tá muito forte na arena tá mas aonde você vai usar o voreste tá você vai usar o voreste ali na campa da maldição ali no no power ranger vermelho sabe aquele herói lá o chão o xenos é xenos acho que xenos xenos o príncipe vampiro tá na na campa da maldição você vai usar ele porque ele vai proibir o xenos de colocar buff você vai você vai também é impedir que outros heróis consigam colocar outros adversários conseguem colocar banco tá mas lá no xenos ele é sensacional e um dos heróis fundamentais para você utilizar lá tá e cara é muito 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 forte o voreste então assim se você tiver com dificuldade na campa da maldição tá o voreste é uma alternativa muito sólida para você pegar beleza pode pegar o voreste que vai te ajudar de verdade beleza então era assim que cara vai te resolver agora você vai falar que não mas eu tenho mesmo fazer a campa da mansão entenda queridão lá na você pegar a campa da maldição é o único lugar que você vai conseguir farmar equipamento lendário e equipamento é equipamento lendário tanto para tanque quanto para healer tá então não tem como você jogar sem que você farme lá no nível 8 e nível 9 e o voreste é fundamental para isso eu tô fazendo tem vídeo no canal inclusive que eu faço campa da maldição nível 8 já eu não uso o voreste eu uso um outro que é o bn assim tá que eu não recomendo você pegar agora imediatamente mas eu acho muito bom tá mas não recomendo pegar nesse baú tá mas o voreste é sim uma peça que pode te ajudar tanto para você resolver o problema da campa da maldição de forma definitiva quanto para você potencializar os seus times principalmente time de formações de gelo para arena e outros conteúdos pessoal vai lembrar o seguinte começo do jogo você precisa de cinco heróis depois você vai precisar de 15 heróis e provavelmente mais para adiante você vai precisar de pelo menos pelo menos pessoal 30 a 25 25 a 30 heróis bem montados para você fazer todos os conteúdos do jogo tá então entenda isso você vai precisar o para vários heróis belezinha então voreste é a minha primeira opção que eu estou oferecendo a você para você pegar no baú não estou falando que é a melhor tá é uma das opções que você pode escolher voreste aqui da facção do elemento de gelo beleza necro pessoal necro é cara é chover no molhado aqui não tem outro herói que você possa escolher aqui tem bons heróis a doc a quest é legal a tia também o joyce é muito bom aí numa pode ser interessante o lado eu tenho é sensacional deveria que bate muito forte mas o melhor herói necro para você pegar época é épico é usar lote não tem outro pessoal com certeza se você lutou na arena você viu usar lote lá ele daí o pai dele tá que aquele herói lendário parece com ele cara é muito quebrado esse herói tá e ele vai te ajudar para caramba tá E aí aonde ele vai te ajudar principalmente na arena ele vai te ajudar para caramba e em todas as áreas do jogo onde vai precisar de um curandeiro e vai te potencializar dando a outro lugar que o voreste pode ser utilizado pessoal é ali para poder formar para formar o Goblin tá a o convívio do Goblin lá onde você vai formar é poção de XP tá o voreste que você pode usar lá mas usar lote velho insano em diversas áreas do jogo e principalmente no chefe da guilda no chefe da aliança tá aquele o Poseidon então para você a gente chama de Poseidon mas tem outro nome tá mas para você enfrentar o bós do tridente com o bós da aliança cara esses a lote é sensacional primeiro que ele tem uma aura né de capitão que dá 24 por cento de ataque em todas as batalhas é muito forte a hora dele segundo ele tem aqui uma habilidade passiva que a cada quarto no quarto ataque básico que ele vai curar o aliado com HP mais é menor um 300 por cento do ataque com ele tem 100 por cento de chance de infligir um silêncio no inimigo por cinco segundos você entendeu o que que ele faz então assim ele vai bater ó o intervalo de ataque dele é 2.5 então ele vai bater a primeira vez com 2.5 ele bate de novo mais 2.5 ele bate de novo mais 2.5 ele bate de novo tá e acho que no qual é o quarto ataque o que que ele vai fazer ele vai ver o herói o aliado mais com HP mais baixo ele vai curar o 300 por cento do ataque e ele tem 100 por cento de ele tem uma chance de colocar o sal e sim onde o adversário para esse aqui é muito forte muito 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 forte tá isso é passiva dele tá aqui ele tem penalização de velocidade de recarregamento pessoal ele deixa o adversário mais lento ele é fundamental para você passar por exemplo fases como a campa da maldição ele vai te ajudar demais para você passar a matrix ele vai te ajudar demais para você poder passar a cara tá no domínio de fogo então cara é um herói que vai te ajudar para você que tá travado e para você que quer potencializar o teu resultado a nem eu quero fazer com o menor tempo a rapatriz eu quero passar mais andares com a patrick cara o vá usar lote é esse herói esse herói que vai te ajudar ele é muito 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 quebrado o voreste é bom eu acho usar lote melhor tá gosto muito do voreste mas eu acho usar lote mais completo eu acho que usar lote você pode usar em muito mais áreas mas você vale sempre lembrar que de repente você já tem usar lote mas você precisa do voreste voreste é muito bom então principalmente para composições de necrogelo tá ou time fungelo ou time necrogelo também o voreste pode combar inclusive com usar lote porque ambos batem em área pessoal aqui tá batendo em área na na habilidade de batalha dele vai causar 380 por cento de dano de necrótico ao inimigo com 75 por cento chegando a 100 por cento de infligir penalização de velocidade quer dizer vai tornar os adversários que eles tomarem o dano mais lento em 30 por cento no recarregamento de ultimate e ultimate dele jesus amado ele invoca uma prisão no local designado durante cinco segundos causando 162 por cento de ataque de dano necrótico aos inimigos dentro de um raio de a cada um segundo enquanto durar a prisão então você cinco vezes isso aqui com 35 por cento de probabilidade de infligir medo cara medo é ele só só ele e o dene coloca o medo no jogo inteiro tá ele e o dene só dois heróis colocam medo tá por enquanto e aí é entretanto ele cura todos os aliados com 30 por cento do ataque cada inimigo atingido com habilidade aumento a cura em 15 por cento então é o seguinte pessoal ele dá um dano muito significativo porque o ataque dele é alto 1435 e ele além de bater na galera ele cura o seu time cara ele é muito forte principalmente ali eu volto a dizer pessoal a se você usar ele ali no goblin você vai você vai gostar demais do corpo dos goblins né dos gnomos né goblins lá você vai usar ele no na prisão no 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 poseidon você vai usar ele na na rava tricks você vai usar ele na na cara você vai usar cara é assim muito muito forte muito 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 forte tá usar lote ele bate em área tanto no time antes quanto na contando no time com habilidade de batalha e ele cura também além de poder colocar medo e também colocar sales que é muito muito quebrado tá então usar lote é a minha escolha para necrótico e seja para você sair de problemas seja para você potencializar o seu time zarrote é uma boa boa escolha pessoal aqui dos épicos da radiance nós temos um na minha modesta opinião duas escolhas muito 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 interessante e eu tô muito assim tem tendencioso a pegar uma delas tá então vamos lá a primeira que eu vou falar para vocês é a catarina tá é uma das melhores curandeiras do jogo muito acessível muito fácil porque ele é uma era aí na época tá eu erraram é lendário é mais difícil de pegar e ele é muito forte cara ela tem quando é um aliado tiver com a hp inteiro tá 50% do daquilo que ela ganhar a mais de cura vai se transformar em escudo para aliado por 10 segundos tá isso aqui é um aliado fortíssimo fortíssimo então toda vez que ela curar alguém que tiver com a hp full ele vai transformar 50% da cura em escudo para esse ali para esse aliado beleza aqui é ela é quando ela cura um aliado com a hp mais baixo ela vai curar o aliado com a hp mais baixo com 15% do hp e 2.500% de inspiração pessoal inspiração faz muito sentido para ela tá e ainda vai conceder um aliado uma com uma defesa aumentada 2 que a defesa mais forte do jogo tá para algo único mas vale muito a pena e ultimate dela quebradíssimo ela vai curar todos os aliados com 10% do hp máximo do alvo e 2.500 por cento de inspiração dela então quanto mais inspiração ela tiver mais cura ela vai dar vale lembrar pessoal que aqui ó 15% hp máximo do alvo então aqui é 15% e aqui é 10% então isso aqui você não muda sem quanto mais hp o seu time tiver mais ela vai curar mas a inspiração é dela então essa aqui ó para você montar ela é puxar inspiração no tutano quanto mais inspiração essa mulher tiver mais cura ela vai dar beleza então e não bastasse isso ela coloca imunidade conta pré penalidade uma das poucas no coisas do jogo faz isso quer dizer você não vai poder tomar nenhum debuff nada durante 10 segundos você vai ficar imune a debuff para isso aqui é muito muito forte muito 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 forte mesmo catarina catarine catherine sensacional é uma das escolhas que você pode utilizar em todas as áreas do jogo todas 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 as áreas do jogo você pode usar catarine simplesmente assim tá arena ela vai bem é o no boss ela vai bem é na na no só no goblin que não porque no qual você vai precisar de mais dano tá mas no comecinho você pode até usá-la para poder ajudar de repente a colocar lá é um um tanquezinho que vai ser uma uxa por exemplo que não tiver tão equipada você pode botar inclusive a catarina para poder curar ali e sei lá tá mas é não é que não seja recomendável você vai precisar de mais dano lá no goblin tá mas todas as demais áreas do jogo você vai poder usar catarina com certeza tá bom meu queridão aí o que que nós temos aqui menino gários um dos dois épicos mais quebrados do jogo tá é como tanque tá cara é eu eu tô muito muito cara muito balançado em pegar o gário porque cara ele é sensacional ele vai mudar a minha conta se ele viesse hoje na minha conta ele é mudar minha conta seguramente tá porque é o cara que eu preciso para dar um up no meu guio de boss não é no meu no meu no meu no bota aliança né no o poeidon lá primeiro ele tem uma aura de 24 por cento de defesa em todas as batalhas pessoal presta atenção nisso que eu tô falando para você é em todas as batalhas tá todas todas as batalhas não é só em masmorra porque eu tô ressaltando esse ponto que eu vou falar de um outro herói e ele dá 24 por cento só nas masmorras ele dá lá na torre da rabatrix ele dá cara em todas as batalhas ele dá 24 por cento de aura de defesa é isso é muito muito forte para você ver que ele tá bem equilibrado aqui cara ele é muito bem equilibrado tá tanto ataque na defesa tá E aí o que que acontece ele tem essa tenacidade grosseira é quando ele recebe um dano o herói tem uma hipótese 50 por cento de ganhar uma pilha então toda vez que batem nele ele vai ele tem ou ele ganha ou ele não ganha uma pilha de defesa aumentada essa defesa aumentada dele dá dois por cento de defesa mais para ele tá ele pode acumular no máximo 20 pilhas 20 vezes 2 da 40 por cento de defesa então cara quanto mais é bate nele mais forte ele fica tá mais difícil de derrubar ele será então ele vai chegar num determinado momento que vai ter quarenta por cento a mais de defesa cara isso é muito forte é a passiva dele tá então ele é um tanque natural muito insano tá ele causa 400 por cento de dano de defesa radiante ao inimigo com cem por cento de probabilidade de levantar que ele vai bater vai dar uma levantada naquele herói tá depois ele vai conceder recuperação de ataque tá o que que é recuperação de ataque ele vai restabelecer o hp dele quando ele apanha então quanto mais você bate nele ele vai recuperando hp dele durante 10 segundos então ele bate em alguém levanta o cara quer dizer faz tipo vai cortar uma ação do cara tá e fazendo que o cara fique um pouco mais é quase como se fosse um atordoamento tá esse levantado ele tirou desloca você do chão e você perde aquelas ações que você estava fazendo tá e aí o que que acontece isso e ele coloca a recuperação então ele fica se curando 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 e curando e ultimate dele é insano tá é insano ele dissipa dissipa todas todas as penalidades do herói e dos heróis na verdade aqui é dos heróis tá não é só dele é é dos heróis e cura a não tá do herói é verdade o perdão ele dissipa todas as penalidades dele e cura todos os aliados de 60 por cento pensei que fosse tudo se fosse todo seria quebrar mas mesmo assim cara ele perde ele vai tirar todos os bancos é verdade eu lembro disso na arena ele não faz de todo mundo e só dissipa dele então vai dissipar dele todas as penalidades ele vai curar todos os aliados em 600 por cento da defesa tanto é que se você colocar uma porta cura não adversário um outro ali no aliado dele ele não consegue curar o aliado dele que o aliado ele vai tá com porta cura mas ele consegue se curar porque ele primeiro dissipa depois ele cura todo mundo inclusive ele com 600 por cento da defesa tá isso é muito muito forte pessoal porque que eu não gosto do gários porque porque ele não tem quebra-ataque tá tô a maioria dos tanques tops do jogo tem quebra-ataque tá então ele é o único que não tem ele é difícil de roubar para caramba porque ele fica curando o tempo todo e ele é um herói que você vai usar no poceidon com certeza para poder tancar o poceidon tá porque você dispensa a presença de um healer tá com ele no time ele vai tentar 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 ficar curando seu time curando seu time curando seu time insanamente e você vai concentrar só em botar dps para causar o máximo de dano possível eu tô muito propenso a pegar o gário da minha conta tá com certeza eu pegarei um herói dos que eu estou falando tá não tenho certeza ainda de qual será mas eu estou muito propenso a pegar o gatos beleza então falei dos dois radianças que eu tenho certeza que são sensacionais e você pode usar tanto para você sair de alguns problemas tá você vai poder usar ele na você pode usar ele na rabatrix você pode usar ele na cara você pode usar ele no dragão tá no dragão até no dragão você pode usar tá no dragão da tempestade lá tá que é e porque ele é radiança ele nem poderia estar lá mas cara ele é tão tão curto que ele consegue vai te ajudar até lá tá você pode usar ali na 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 cara que é do fogo e é quem é é rabat é raio a a na grecia na grecia que é do gelo tá então você pode usar ele cara em quase todas as áreas do jogo tá eu não acho que no goblin ele vai ser tão útil porque ele acaba curando muito batendo pouco tá ele não dá não dá tanto dano diferente do outro tanque que eu vou falar aqui um pouquinho mais para frente tá mas na minha modesta opinião que é ter win é uma curandeira que vai te ajudar demais vai dissipar vai vai fazer bloqueio de debuffes ele vai dissipar banfe e vai curar todo mundo é um tanque insano de bom tá tanto galhos quanto catering são alternativas muito boas e avali tem vídeo no canal falando a respeito deles né e e e pode ter certeza está inclusive no caso na descrição pode ser uma das boas escolhas que você pode ter tá gários e catering então pense nele se você não tem pode pegar um dos dois tranquilamente raio pessoal raio deixa eu ver se tem alguém de raio que vale a pena aqui o pessoal sendo sinceram sinceram mesmo não tem nenhum herói assim já fala nossa de raio cara esse é o cara para mim pegar o chuk o chuk é muito bom tá o chuk pode ser uma alternativa por causa do ultimate dele tá se você tá travado ali você lembra que eu falei para você do voresh tá o chuk ele cumpre mais ou menos aquilo que você faz do voresh tá só que ele ele quebra ataque que é forte ele coloca redução de velocidade tá e ele dissipa todos os escudos tudo isso no ultimate dele cara então assim esse cara ele é muito quebrado para você usar ali na campa da maldição tá mas eu não acho que seja assim nossa o herói para você pegar eu acho que os heróis que eu já falei são melhores do que ele eu pegaria outros que eu já falei mas o chuk pode ser uma alternativa se por exemplo você já tiver todos os outros tá a e o ricat a mesma coisa pode ser interessante que ela dissipa é escudo também tá é e eu acho que é isso aqui xagrol é o eu tenho é bom para arena o xaltar é muito bom para arena também e para time de 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 bosta para feitar o poseidon mas pessoal vale sempre lembrar o xaltar é potencializador de time de raio tá você tem que ter time de intrépido tá ele potencializa personagens intrépidos se botar ele contra a formação ele não vai render ele vai ser ruim ele é topzer esse herói só que você só vai usar ele com times intrépidos tá então cara aqui eu não acho que tem assim nossa um herói diferenciado para você usar no raio agora aqui no veneno a gente tem pelo menos dois heróis insanos o primeiro eu tenho é um elvico que cara é um dos melhores hilos do jogo ao lado da da Catherine tá os melhores hilos do jogo eu tenho na minha conta é muito quebrado é muito forte tá ele tem na sua passiva que quando o herói sofre uma penalidade a e quando ele sofre a uma possibilidade 100% de infligir penalização de precisão precisão então quando acertar em ele ele vai falar a é já me acertou agora não vai acertar mais porque ele vai colocar uma penalização de precisão ninguém causou o dano ele durante cinco segundos tá isso aqui é muito forte muito forte mesmo e a passiva dele agora habilidade dois dele causa dano pessoal ele bate em área com possibilidade de colocar quebra-ataque e ser muito quebrado por cinco segundos tá então durante cinco segundos ele pode quebrar o ataque não é nossa o melhor quebra-ataque ataque é o melhor quebra-ataque do jogo não é o melhor tempo do jogo tá tem o heróis que fazem isso me melhor tá dez segundos mas ele coloca por cinco segundos e pode ajudar demais na contenção de dano até porque ele vai ele vai fazer isso a cada oito segundos né depois que você colocar todos os livros dele e ajuda demais cara muitas e muitas vezes ele quebrou o ataque em adversários que eu tava enfrentando e ele é muito muito forte e ultimate dele é sensacional ele dissipa duas penalidades de todos os aliados e ainda cura com 15% do HP máximo do alvo então pessoal para ele inspiração não é tão fundamental tá o foco nele é você botar bastante vida nele e se possível muita velocidade tá pressa de habilidade tá é fundamental para ele inspiração e inspiração não é ataque defesa para ficar tanque né HP também tá e precisão para ele poder tanto utilizar aqui a habilidade passiva dele quanto a penalização a quebra de ataque tá então precisão para ele é fundamental resistência também pode ser legal cara mas ele dissipa e cura a penalidade se para com sucesso aliado e cura a ó e por causa da penalidade ele é dissipado então se ele dissipar alguém a cura nesse aliado vai aumentar de 25 por cento tá isso é muito muito forte cara um dos curandeiros mais fortes do jogo e pode ter certeza que se você já tem por exemplo se você precisa de mais cura tá principalmente para veneno você já tem a Catherine você precisa de um curandeiro para time de fogo ou veneno é esse cara que você tem que pegar ouvir o que é sensacional pensando em cura agora o outro eu particularmente considero um dos melhores se não melhor época do jogo tá frubat tá cara esse cara nossa quebrado demais ele tem tudo com tanque precisa tudo tudo e mais um pouco primeiro ele tem uma hora de Capitão mas dá uma olhada aqui você lembra que eu falei para você da hora de Capitão do hogarios que é para todas as batalhas 24 por cento de defesa para todas as todas as batalhas o fubat tem uma aura um pouquinho inferior é 24 por cento mas é só nas masmorras tá tão a hora do fubat é pior do que a hora do gário tá então outro bate perde na aura para o gário está mais a passiva dele quando ele infligir dano ao inimigo com penalidade o herói tem uma probabilidade 30 por cento de curar um aliado com habilidade com HP mais baixo por 150 por cento da defesa é dissipar para penalidades dele então quando ele cura ele também dissipa quanto mais penalidades houver no álbum maior será a quantidade de cura esse efeito só pode ser ativado uma vez a cada um segundo vamos entender o seguinte quando infligir dano ao a inimigos tá ele bate a cada dois segundos e a cura pode acontecer a cada um segundo então não ele vai bater uma vez aí ele vai curar alguém e vai colocar debuff aí ele bate e não cura depois ele bate de novo aí ele vai poder curar alguém e disse para alguém cara então ataque sim ataque não ele vai estar fazendo cura no time cara isso é muito forte isso é muito forte e curando e dissipando tá se obviamente o tanque que ele tiver que ele vai brigar com o tanque ele vai estar brigando provavelmente com outro tanque tá então se o outro tanto tiver debuff tá e não é certeza tá pessoal é 30 por cento de chance mas isso acontece para caramba muito que acontece tá habilidade batalha dele ele gera pessoal um nexo de cura quer dizer ele quando vai colocar uma cura em volta dele dá durante seis segundos curando os aliados ao seu alcance por cinquenta por cento de defesa a cada um segundo pessoal o frubat é um herói que se você colocar no guild boss e botar todo mundo coladinho nele ele segura e segura muito muito cara esse herói no guild boss é insano por isso que eu tô com muita tendência a pegar o frubat tá porque pessoal você sabe por quê por causa de mente dele porque diferente do gário que cura para caramba ele tem quebra de ataque o cara o frubat tem quebra de ataque ele causa dano aos inimigos com 600 por cento e ainda tem quebra de ataque cara isso aqui que você faz com que ele seja usado inclusive lá no negócio dos goblins tá porque ele é muito 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 forte tá então o frubat provavelmente é o herói que eu vou pegar eu tava querendo pegar o gato que eu já tenho um herói de veneno muito forte um tanto muito forte veneno então eu queria pegar um outro tanto muito forte de uma outra a num outro alinhamento mas cara o frubat é muito muito forte cara ele vai com certeza substituir o meu o meu hergander lá no guia de bosta que eu tô usando porque eu preciso de alguém que vai curar e ele cura o hergander não aí eu posso tirar por exemplo é um vikuk de lá um outro herói que eu tô colocando lá para poder curar na realidade eu tô colocando eu acho que a é eu acho que eu tô usando a enna lá no 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 guia de bosta mas eu vou botar o frubat o frubat vou manter ainda porque isso tem fica ainda mais forte aí eu posso colocar dando no talo lá com força tá aqui eu vou conseguir atingir os objetivos que eu quero então eu provavelmente vou pegar o frubat na minha conta eu vou fazer isso na live de hoje tá eu tô soltando esse vídeo eu não sei que horas é mas eu devo soltar logo na sequência gravei soltei tá e aí na live de hoje eu devo pegar o frubat eu vou mostrar para vocês a minha escolha na realidade eu podia até fazer isso aqui mas eu vou comprar e vou mostrar na live de hoje tá que eu tô gravando dia 24 do 10 é eu vou tá mostrando isso aqui beleza pessoal então assim esses são os heróis que eu particularmente acho que você deve olhar com atenção os demais heróis nem são bons são bons cara mas cara diferenciado é vikuk frubat aqui o frubat aqui não tem nada é aqui não tem nada radiance garyus e katerine é necro é zarlote que é fortíssimo é gelo é vores e fogo não tem ninguém então do gelo vores do necro usar lote tá do radiance Garius e Catherine, tá? Do Raio Ninguém e do Veneno, tá? Frubat e Viku, que são os heróis que eu recomendo São só seis heróis, tá? Que você pode pensar pra sua composição Por aquilo que eu falei pra vocês, tá? Cada um tem suas funções, mas eles de forma geral Vão te ajudar em várias e várias áreas do jogo Principalmente, tá? Ali no Abismo, todos eu acredito que você vai poder usar Ali na Campa da Maldição, que é um dos lugares mais difíceis de passar Pra Campa do Veneno também você vai poder usá-los na sua grande maioria E outras áreas do jogo também Alguns você vai poder usar no Covil dos Goblins Outros não Não é porque são ruins, é porque na realidade não geram dano pra instalar Campa... Covil dos Goblins, você vai precisar de heróis com DPS Com dano por segundo, tá? Em dano alto E aí nesse caso, esses heróis que eu estou mostrando pra vocês são significativos Aí você falou assim, Nero, mas você não mandou Não mostrou nenhum herói DPS aqui que vale a pena Pessoal, tem heróis DPS, mas assim, cara, tem tanto DPS que você vai ganhar na tua conta Que na realidade o que você mais precisa são suportes Ou tanques Ou healers Ou apoios que são interessantíssimos, né? E eu mostrei pra vocês O Voresh, ele cura e ele... Cara, ele cura e te ajuda pra caramba Tá? Ele é um... é um dotter, é um debuffer Tá? E cara, é muito forte o Voresh O Zarlot é muito forte também Ele vai curar e vai dar dano, muito forte Tá? Aí a Catherine é um curandeiro extremamente oficial O Vicuki é um outro curandeiro extremamente essencial Tá? E aí nós temos dois tanques Ou Garius Ou... é... O Garius ou... O Frubat Tá? Então, é isso Tá? O que eu tenho pra passar pra vocês Eu espero que esse vídeo possa te ajudar a tomar a sua decisão De verdade, tá? Eu vou estar escolhendo o meu provavelmente será o Frubat Eu vou pegar na live de hoje Tá? Então eu convido você a estar na live E volta a dizer Se você quiser usar o meu link Tá aí embaixo Tá o link pra recarga Pay Tá? Não tô ganhando nada da recarga Pay Pessoal, é só que eu descobri Tá? E se você quiser botar um crédito De repente você não tem cartão de crédito, tá? Então você pode fazer, pagar por Pix Colocar lá a sua recarga de 20 reais Se você fizer a recarga de 20 Você vai ganhar 20 de cashback Não é dinheiro, tá pessoal? É um crédito que você recebe lá Pra poder usar em qualquer Qualquer coisa dentro da recarga Pay Inclusive fazer recarga Para recarga para o Google Play Mas o recarga Pay tem outras coisas Tem iFood Tem, cara, tem vários lugares Tem várias coisas que você pode pagar Tá? Com o recarga Pay Não tô fazendo campanha deles Inclusive, se eles virem esse vídeo Se quiserem me patrocinar Fiquem à vontade, beleza? Então é isso, pessoal De verdade, muito, muito obrigado Tá? Você que tá assistindo nossos conteúdos Eu espero que esse vídeo possa te ajudar É um vídeo que acabou ficando um pouco mais longo Do que o necessário Mas, com certeza, eu quis passar Tudo aquilo que pode fazer com que tua conta Dê aquele salto significativo De qualidade, beleza? Então é isso Muito, muito obrigado Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe esse vídeo Coloca nos comentários Se você gostou, tá? E bora colar com o Nenso Sabido Nas lives Que com certeza tá muito divertido Muito, muito obrigado Fiquem com Deus E tamo junto Valeu Fui Tchau 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 E aí